Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovoveira. O dia que eu fiz o Danone, o Gull, o Bebida Láctea, o jeito que vocês acharem melhor, né? Reclamaram que eu não consegui o ver batendo. Então hoje vamos fazer de novo, né? Eu prometi que ia fazer de novo. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu fui na cidade, mas esqueci de comprar o Tang, sem ser esse aqui, de Amora. Só que de Amora também eu não sei nem se tem. Mas eu vou fazer assim, ó. Desse aqui, Tang de Morango. Tem que ser o Tang de Morango e as Amoras. Vamos ver o que vai dar, né? Vou fazer uma mistura de frutas. As duas são, uma é roxa, outra é vermelha e vai ficar muito bom. E aqui assim, ó. Vou pôr hoje nove colheres de leite, pó, qualquer marca. Um suco Tang, que a gente vai dissolvendo na água bem devagarzinho. Trezentos ml, ó, de água bem geladinha. Tá cozido. Então vamos pôr aqui no liquidificador. Ó, maravilhoso. Agora vamos acrescentar o leite em pó. Eu falei pra vocês que aquele dia o leite dá pra duas receitas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou pôr nove porque eu vou pôr depois a Amora junto. Depois que eu ligar, é uns três minutinhos bater, né? O segredo de bater pra poder ele já ficar geladinho, prontinho pras crianças beberem essa farinha, esse iogurte. Desculpa, eu errei. Deixa eu pegar uma faquinha que eu esqueci de cortar aqui, ó. Eu vou dar primeiro uma batidinha de leve aqui, só pra misturar o leite na água gelada e o gelo. E depois eu vou despejar o Tang bem devagarzinho. Vamos começar despejando o Tang. Aí vocês comprem, se eu tom faz abacaxi, põe abacaxi. É, 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 qualquer sabor. Fica uma delícola. Opa. 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 Tchau, tchau. 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 Pensei que era aqui em cima o coelho, né? Ó, a consistência, que legal que fica, ó. Ficou bonito, hein? Ó. Ó. Tudo. Agora vamos pôr aqui mais umas amorinhas, assim, ó. Acabou. E eu aqui, ó, ó. Hum. Gente, a amora com morango fez uma combinação perfeita. Que delicioso. Ó, aqui. Hum. Que delícia. Agora deixa eu pegar uma outra colher quando eu lambo esse daí. Deixa eu pegar uma outra. Olha. Ficou parecendo um gruma shake, igual minha neta falou. Não sei o que que é, mas... Tá faltando chantilly. Chantilly? Ai, eu não tenho chantilly em vapor no gruma shake aqui, ó. Que chique. Olha aqui, gente. Que maravilhoso que fica. Eu acho que o chantilly vai ficar bom, daí a gente vai... Olha, eu vou experimentar primeiro, tá, minha neta? O gruma shake aqui, o meu... Ó, minha... Depois você come. A gente vai tomar dente, dente, assim, daí fica babando o gruma shake, assim. Gente, ficou maravilhoso. Ai, chega, até me deu. Agora a boca. Ó, o importante aqui é bater, viu? Uns três minutos. Tem que bater mesmo. Hum, vou ver com a mora. Ficou linda. Hum, ô, minha neta. Você vai querer o gruma shake? Então tá. O gruma shake. Gente, vem aqui. O que é uma gruma shake? Ela que falou que é gruma shake. Mas é uma... Uma bebida, né? É, mas é o gruma shake, por causa que o gruma shake tem essa cor. Tem uma. Esse que também eu consigo pegar. Não, não achei. Hum, olha. Gente, dá quase pra dividir aqui, ó. De tão gordinho que fica. Experimenta e fala pra avó, você ficou bom ou não? Você vai ser minha cobaia. Aprovado! Agora só falta vocês fazerem. Aquele dia vocês reclamaram que o meu vídeo não aparecia e eu batendo liquidificador. Já apareceu. Então vai lá, curte, compartilhe e dá pra gente. Um beijo a todos. E aí, eu vou deixar vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL